Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é para quem tem V empreendedora ou está liderando algum time de produto. É um bate-papo que rolou há algum tempo atrás, numa faculdade que eu lecionava, onde eu falo sobre aproveitar oportunidades do mercado, sobre como inovar, enfim, um monte de coisa bacana que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, boa noite, pessoal. Bernardo Fischer, professor de Marketing e Planejamento Estratégico. Mas me vem muito claro na mente, na tua palestra, essa questão da atenção ao mercado, que é quem compra, para a gente conseguir atender suas necessidades. Como é que a gente pode se preparar melhor para entender essas oportunidades que estão aí no mercado, entendendo o que o consumidor quer? Esse tempo eu estava assistindo uma palestra de um outro professor, e ele falava de tempo consciente. No nosso dia a dia, a gente costuma passar o nosso tempo tomado pelo cotidiano. Então a gente vai para o serviço, faz o que tem que fazer o serviço, vai para a faculdade, faz o que tem que fazer na faculdade, chega em casa, faz o que tem que fazer em casa e dorme. E o tempo consciente é justamente quando tu para e se põe meio que numa terceira pessoa para analisar o que tu está fazendo. Ver se aquilo que tu está fazendo realmente é o que deveria estar sendo feito, se tu está realmente obtendo os resultados, sair do modo automático. O tempo consciente é o oposto do fazer as coisas no automático. E isso foi bem interessante, porque basicamente entender o que o cliente está pedindo, entender o que o mercado às vezes está pedindo, é muita gente parar, deixar de ser espectador, e tentar entender como a gente pode ser um agente de mudança, alguém mais ativo. Então, citando um exemplo, um caso recente que aconteceu comigo, foi essa questão que foi parar na matéria da QI, do Pokémon GO, estava todo mundo falando, todo mundo falando do jogo. Tanto a favor, quanto contra, estava uma briga. E eu olhei aquilo assim, é uma coisa enorme, é um sucesso absurdo. De que maneira eu poderia aproveitar aquele impulso que estava tendo? O que as pessoas poderiam querer a mais do que o jogo? O que o mercado poderia querer a mais do que o jogo? A minha ideia foi um guia do jogo, mas teve pessoas que foram em outros caminhos, ganharam até mais do que eu. Mas foi aquele momento que eu não apenas peguei, instalei o jogo e fiquei jogando, que seria o modo automático, mas pensei, o que eu poderia fazer para realmente aproveitar esse momento? Então é muito disso. Sai do automático, para apenas de, daqui a pouco, ir na aula e fazer o que é pedido apenas, e começa a pensar o que eu poderia fazer além, ou diferente, ou como eu poderia realmente mudar isso para melhor. Acho que é esse que é o ponto. E aí, o que achou dessa dica? Fez sentido para você? Então deixa aí nos comentários, se fez sentido para você? E o que você acha desse conceito de tempo consciente? Boa noite a todos. Muito importante, parabéns, professor Luiz. Muito interessante o tema. As teorias, a maior parte das grandes teorias e que impactaram o mundo dos negócios, não existia esse ambiente que estamos vivendo hoje. Então, eu pergunto, e aí eu pergunto, Luiz, estou à liberdade de perguntar, vamos ver se tu nos ajuda. Por um lado, se existe uma facilidade na divulgação, pelos meios eletrônicos, por outro lado, existe uma poluição, muitos dados e pouca informação, ou a informação não está chegando de uma forma muito útil. Há muita confusão, no meu entendimento, na questão de informação. A questão é quem toma a frente dentro da empresa, qual área deveria tomar a frente para realmente vender um bom produto, vender o seu produto ou serviço, usando a ubiquidade e sem poluir demais o mercado. quer dizer, é a área de TI, é a área técnica, é a área de gestão estratégica, é a área de marketing, quer dizer, está havendo uma revolução nisso. Então, eu queria escutar um pouco de ti, da tua experiência, o que pode nos ajudar nisso. Como o professor André bem mencionou, a gente vive numa era de muita informação e, muitas vezes, muita informação não serve para muita coisa. Semana, eu li uma frase que dizia, se informação fosse suficiente para alguma coisa, apenas informação, todo mundo seria rico e teria abdômen definido. O problema mesmo é a ação, é tu pegar aquilo lá e transformar em alguma coisa de verdade. Essa questão que o senhor mencionou de a mudança do paradigma do marketing, na verdade, tempos em tempos, a gente tem essa mudança. O Kotler, lá, o último livro que eu li dele, era o 3.0. Não sei se lançou o 4, mas provavelmente se não lançou, daqui a pouco vem o 4, com toda essa mudança da divulgação nos meios. Dentro das empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar, os próprios profissionais de marketing, daí eles migraram porque eles chamam de marketing digital. Para tentar entender esse novo meio, essas novas ferramentas e atingir o usuário no momento mais propício com o produto que mais se encaixe e o custo mais marginal. Então, geralmente, a gente estuda Ah, o meu cliente ideal, você falou do ontem de personas, tudo se mantém. Meu cliente ideal, ele está onde? Digitalmente falando. Nem todo mundo está no Facebook ou não está na maior parte do tempo. Eu vou fazer uma coisa mais corporativa, daqui a pouco eu tenho que fazer uma publicidade direcionada no LinkedIn. Vou fazer uma coisa mais do momento do cliente, eu tenho que fazer uma coisa mais no Google, porque no Google você procura o que você precisa naquele momento. Facebook é o quê? O Facebook é mais a coisa da comunidade, são coisas mais, digamos, genéricas. Eu sei, por exemplo, que a Jéssica gosta de informática. Mas não posso ficar tentando vender toda hora coisa de informática para ela, não funciona, tem que tentar outros meios. Mas, por exemplo, uma menina gosta de casamento, no Google eu consigo, no exato momento que ela está buscando informações sobre como organizar a festa de casamento, eu consigo tentar vender para ela. Então, cada ferramenta digital hoje pega um momento da pessoa e um tipo de público diferente. Daí cabe ao profissional de marketing digital entender qual a melhor ferramenta para atingir o público no momento certo, com o produto certo. E, como o custo é marginal, o que se recomenda é muitos experimentos para poder descartar rapidamente o que não funciona e começar a injetar dinheiro no que realmente dá certo. Então, hoje em dia, o que tem se visto, as estratégias pelo menos, é que, em vez de fazer uma pesquisa enorme antes, claro que você fazia antes, antigamente você fazia assim, você fazia uma enorme de uma pesquisa, tu faz daqui a pouco uma pesquisa curta ou dentro da própria empresa faz um estudo mais rápido, lança vários testes com preços pequenos, com custos marginais e vê o qual funciona. Daí naquele ali, bota lá o caminhão de dinheiro atrás que só vai. Daí tem outras, daí entra um monte de outras expertise e daí foge do marketing. Daí o trabalho do marketing meio que foi, né? Mas acho que é mais ou menos nessa linha. E aí, está curtindo as dicas? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para você não perder outros vídeos como esse que eu lanço semanalmente aqui para você. Não custa nada e me ajuda bastante. Boa noite, pessoal. Meu nome é Douglas Falcão. Pessoa que, a pessoa precisa, que quer empreender nessa área, ela precisa ficar ligada no que está acontecendo e saber o que está acontecendo. E o que que tu diria, assim, para as pessoas, o que que tu poderia nos falar para que as pessoas consigam identificar os problemas antecipadamente? Antecipar os problemas que podem acontecer, que podem ser gerados a partir do uso da ubiquidade de forma que consiga oferecer serviços para resolver esses problemas. Tem essa questão dos problemas, né? E o mais óbvio, talvez, talvez a melhor dica, né? Dentro do mundo de startups, a gente diz que é coçar a própria coceira, né? Então, vocês devem ter muitos problemas. Aí já é um ponto de alerta, né? Ah, sei lá, eu uso um aplicativo e aquele aplicativo sempre me incomoda em tal parte. Enquanto o desenvolvedor, o que tu deveria estar pensando é como eu poderia, daqui a pouco, fazer um melhor. Daí o que a gente chama de inovação evolutiva, né? Eu vou evoluindo um produto ou alguma coisa que já existe. Às vezes, não existe a solução do problema. Daí, às vezes, a gente cria lá uma coisa mais mirabolante, né? Seja ela qual for. Mas acho que o coçar a sua própria coceira ou, daqui a pouco, prestar atenção no que está te incomodando, né? Já seja, talvez, a dica mais fácil de pôr em prática, né? Então, eu, enquanto cliente do mercado, o que me aflige? Qual o problema que eu poderia resolver para mim mesmo? Porque daí, no pior dos casos, eu costumo brincar com o pessoal de computação, né? Que daí o pessoal geralmente programa para resolver seus problemas, né? No pior dos casos, tu resolve o teu problema. Talvez tu não atinja o mercado, né? Mas, no pior dos casos, tu já resolveu o teu problema. Mas o ideal é identificou um problema, que seria a sua própria coceira, né? Ver como é que tu poderia coçar ela, resolver ela, né? E ir atrás de outras pessoas que talvez tenham o mesmo problema. Para ver se não é uma coisa só tua, tu quer o chato aí que se incomoda com pouca coisa. Se tu identificar que tem realmente mais pessoas com o mesmo problema, daí sim investir. esse ciclo, né? A gente chama de construir, medir e aprender. É dentro de uma metodologia do mundo de empreendedorismo e de inovação que a gente chama de Lean Startup. Foi até mencionado ontem pelo rapaz da Fagerz aqui, né? Que é o Lean Startup. Que é justamente eu descubro um problema, né? Eu dou uma validada, construo alguma coisa que tenta resolver, valido de novo, vou fazendo ajustes, um ciclo eterno, digamos assim, né? E melhorando o produto e indo para o mercado, né? Então, a ideia tem diferentes tipos de como inovar, né? Mas talvez a ideia mais óbvia seja essa, né? Inovar resolvendo problemas que já incomodam a gente, incomodam os familiares, nossos amigos, e assim por diante. É muito da vivência, assim, né? O que acontece com a gente, né? No dia a dia, a gente tem um monte de coisa que a gente só reclama, né? Daí entra aquela coisa que eu mencionei. Ao invés de só reclamar, será que eu não poderia resolver isso? Será que não é uma oportunidade de resolver? Se você é um profissional de produto, provavelmente já ouviu falar em Lean Startup e talvez não domine o assunto. Este assunto, dentre vários outros ligados à cultura de produto, inovação e etc., são abordados extensivamente no módulo 2 do meu curso de Scrum e Métodos Ágeis, que se você ainda não conhece, eu lhe convido a conhecer. O link está na descrição. Tá bom? Dentro disso que a gente vem conversando, né? A minha cabeça está... está fervendo aqui, está borbulhando, né? E nós enxergamos todo dia muitas empresas que naufragam pela miopia e marketing, né? Por um planejamento míope, né? Por uma visão míope. Mas quando eu escuto o tema, quando eu começo a navegar pelo tema ubiquidade, isso tudo vem a acelerar o naufrágio dessas empresas que não despertarem para a miopia, né? Seja ela de uma visão estratégica ou alguma coisa do gênero. Não sei se você concorda com isso, né? E o que mais você pode complementar nesse raciocínio? Não diretamente, mas um colega de serviço que é do marketing comentou sobre essa questão que talvez seja a maior armadilha, né? É sempre atual porque é a maior armadilha, né? É aquela coisa de tu... Ah, não. Eu sei exatamente o que o mercado precisa, né? Eu sei exatamente o produto que eu tenho que desenvolver. Eu boto um monte de dinheiro, boto comercial na TV, o pessoal fala do meu produto da novela, invista um caminhão de dinheiro e descobre que o mercado não está nem aí, não era isso que ele queria, não, né? Tu fica cego ali só no teu mundinho. O que se... O que o Vale do Silício, né? Que hoje é o berço das empresas mais inovadoras, né? O que eles pregam é que tu vai falhar, seja em parte da tua estratégia ou seja em toda ela, então tu tem que procurar falhar o mais rápido possível. É aquela coisa que eu mencionei antes de testar, fazer vários testes, um atrás do outro, testes curtos, testes em pouco dinheiro, né? Para conseguir, então descobrir o que tem mais potencial de repente dos produtos ou das estratégias para seguir mais nela, né? Não existe bala de prata ou estratégia à prova de falhas, né? O empreendedor sempre vai ter que ter uma coisa, uma veia nele de conhecer alguma coisa do mercado e tudo mais. Mas o que se recomenda é isso. Tu vai inevitavelmente falhar em alguma parte, né? Tomara que não em tudo, né? Então tem que descobrir o quanto antes o que que tu não conhece do mercado ou o que que tu não sabe do teu produto para suprir essa falta, né? E essa questão da miopia é uma coisa que a gente tem que se policiar constantemente, assim, né? Na verdade, não é só no marketing. Conforme a gente vai estudando, a gente tem um... A gente tem uma barriga no gráfico de aprender, né? Que chega um momento que a gente acha que, nossa, como eu sei, né? E a gente tem que romper o quanto antes essa barriga do... Tu vai subindo assim, tu estagna lá em cima, tem que romper o quanto antes para descobrir que, na verdade, tu não sabe nada. Tu tem que saber que tu não sabe, né? Daí tu tem que ir atrás. Então, não é apenas no marketing que tem esse problema de miopia, né? A tecnologia é a mesma coisa. Constantemente, eu tento conversar com os alunos sobre isso porque é comum o aluno pegar uma tecnologia e não, não, essa tecnologia resolve tudo. Não preciso aprender outra. Essa aqui é a melhor do mundo, não preciso aprender, já sei tudo o que eu preciso. Talvez até a aula do professor, às vezes, é meio que deixada em segundo plano. e é a miopia da tecnologia. Tu achar que não precisa de mais nada. Ou a miopia dos processos, agora sim o processo perfeito. Então, essa coisa de, ah, o profissional, o super-homem, aquela coisa, isso tem que ser evitado. O que se propõe no mundo da inovação lá do Vale do Silício é, tu vai falhar. Então, que fale rápido, barato e que tenha tempo de corrigir antes de tu quebrar a empresa inteira, antes de quebrar todo o projeto. então acho que essa é uma lição bem de humildade mesmo, a gente não sabe tudo, então, acho que é isso. E aí, me conta, gostou do vídeo? Deixa nos comentários qualquer dúvida ou consideração que você tenha sobre o vídeo, dá um like se você gostou e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativando as notificações para não perder os vídeos semanais que eu publico aqui para você. Na sequência, também deixa as minhas redes sociais para que você possa se conectar comigo e a gente possa trocar uma ideia também em outros momentos. Combinado? Então, abraço e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!